O que os caras fizeram comigo? Te contar que não o viralizou, sua família deu like nem um seguidor, que coincidência ó, ficou igual o Cerveró, porque você não supera e tenta outro melhor. Eu sei você quer desistir ou tem uma opção pior, não imita o Sérgio Moro, tenta o Bolsonaro, se não serve você joga fora, tenta o Dório Paulo, Maluf, Maluf. Jean Wyllys Adilmo Luciano Huck, não imita o Sérgio Moro, tenta o Bolsonaro, se não serve você joga fora, tenta o Dório Paulo, Maluf, Maluf. Jean Wyllys Adilmo Luciano Huck Jean Wyllys Adilmo Luciano Huck Jean Wyllys Adilmo Luciano Huck Bolsonaro, nenhuma curtida, Jean Wyllys, zero, ai, Dória, nada, Luciano Huck, nem minha mãe curtiu. Deixa esse coach vir com uma ideia de imitação nova, deixa. Agora vovô, hein? Eu sabia que nós tínhamos futuro. Você só virou um meme, tá chorando. Olha o que eu fazia na escola de argila. Então, aqui eu tô usando uma base prime, não sei o quê. É melhor. É Mary Gay. Eu tô ficando de graça. É Mary Gay que eu tô usando. Não, essa aqui é intense. O Boticário. O Boticário. O Boticário. Mais, mais, mais. Espanquemos. Quais matemos. Não imita o Sérgio Moro. Tenta o Bolsonaro. Se não serve, você joga fora. Tenta o Dório, Paulo, Maluf. Maluf. Jean Wyllys.